Fazer ciência, pessoal, é aplicação de método científico, tá? Então, isso eu falo pra vocês, a gente precisa trabalhar esse pensamento científico desde o ensino médio. Então, fazer ciência é colocar isso aqui em prática, eu vou fazer experimentos, nesses experimentos eu vou formular uma hipótese. Então, aqui é um ponto interessante, né? Dentro do método científico, eu destaquei aqui a hipótese, tá? O que é a hipótese? Bom, você foi lá, leu todos aqueles artigos, escreveu a sua introdução, fundamentou sua pesquisa, formulou o problema, você já sabe qual é o problema que existe. Uma vez que você sabe qual é esse problema, você vai propor uma resposta provisória, ok? Que precisa ser testada. Essa é uma hipótese. Qual era a minha hipótese? A minha hipótese era que, se eu incorporasse uma substância líquida já existente pra absorver CO2 numa peneira molecular, num material mesoporoso, isso poderia fazer com que eu vencesse aquelas dificuldades que se tinha de trabalhar com material líquido, né? Ele era volátil, oxidante, difícil de armazenar, tinha um monte de problema. Eu formulei essa hipótese. Eu sei que isso, eu sei se isso vai funcionar. Não, se eu soubesse, eu não teria por que eu fazer o doutorado em cima desse tema, eu não sei. Mas eu propus uma hipótese, olha, eu acredito que isso vai funcionar. E como que eu fundamento essa hipótese? É lógico que vai ser fundamentada no meu conhecimento prévio, em leituras de artigo, eu vou estudar métodos de síntese desse material, enfim. Eu vou formular uma hipótese, uma resposta provável dentro de algo que eu conheço. Isso é hipótese, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu preciso elaborar experimentos para verificar se essa pode ser válida, ok? Se ela não for válida, isso não significa que o seu doutorado deu errado. Não, muito pelo contrário. O seu doutorado vai dar errado se você não conseguir fazer o experimento. Mas você fez o experimento, você tem o resultado e simplesmente o que você mostra, né? Que isso funcionou, não funcionou, por que que funcionou, né? Essa hipótese, ela pode ser válida como não válida. Por isso que eu vou fazer os experimentos. Porque se ela fosse válida, para que eu iria fazer um projeto? Se eu já sei que ela é válida, ok? Então eu vou propor uma metodologia, eu vou propor um novo método de fazer algo, ok? E eu vou testar isso cientificamente. Vou fazer experimentos, vou analisar dados, ok? E vou testar isso. Então isso é o que eu vou fazer ao longo do doutorado. O teste dessa hipótese. Mas a hipótese precisa estar presente no projeto escrito. E isso vai estar presente na sua metodologia, tá? Então eu vou testar isso.